Pessoal, Nordestino, né, infelizmente, fez o L e infelizmente lascou todo mundo. Não adianta muita gente achar que, ah, o Nordestino se lascou, tem que ter, não. Lascou geral, gente. Sobrou pra geral. O que estoura lá vai chegar aqui. Lá pode ser uma grande onda, né, uma onda gigante. Pode ser que chegue na gente uma onda menor. Mas vai pegar todo mundo, todo mundo. Já, já vai dar aí esse pessoal em todos os estados do país aí, atrás de emprego. E nisso, pegando o emprego das pessoas dos seus estados aí. Pessoas que não fizeram aí, né. Infelizmente, muita gente também está revoltada. E se souber que eles são de lá, muita gente. Eu, não é um machismo, né. Pessoas que já falei, não vai dar. Não vai empregar eles. Porque tem muita gente ainda revoltada, né. Muita gente. Infelizmente, não foram eles que colocaram. Eles não se gabaram. Fizeram um monte de vídeo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós colocamos. Nós dominamos o país, que não sei o quê. E o homem, o brabo, né. Não é o bom. Eu fico muito triste, gente. De ver essa situação, né. Muito triste. Não tem como ser monstro num nível desse, né. De ver a pessoa sem água e falar bem feito. Não. Não vou falar que é bem feito. Mas, infelizmente, foram eles que cavaram esse buraco. Eles cavaram. Se gabaram de cavar esse buraco. Se gabaram e se gabaram muito. Quantas vezes eles falaram que o negócio do Rio lá não tinha sido o Bolsonaro. Quantas vezes. Mas, infelizmente, esse é o cenário triste que eles estão vivendo lá, né. Eu espero de coração que eles vão pra rua e tentem resolver alguma coisa a seu favor, né. Porque o outro lado lá já tentou e não adiantou nada.